DJVT22 Fode, fode, fode fode, fode, fode fode aí só sem vergonha fode, fode, fode E aí G-dance up Tá foda mium Ativou o mod痛ão das aradas merm fode fode, fode 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 aí Pato fica careta fode aí paga a estátua anda pr média santa firme pr especial p benefThat pr engenhar понимаю Sinta firme, sinta firme, sinta firme Onde, 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 dois cachorro empurrando nas cadelas Onde, onde, dois cachorro empurrando nas cadelas O DJ te pega firme e vai socando com vontade Gabi, rainha da sacanagem Gabi, tu gosta de sacanagem O DJ te pega firme e vai socando com vontade CNDVT 22, porra, botando as xerecas pra soar É tu, né, moleque, que tá botando os couro Só as pedrada e as piróis agora CNDVT 22, porra, seu doidado É o GNDVT 5 que comanda a porcaria É o GNDV 5 que comanda a porcaria Aqui na favela, aqui na favela DJ VT 22, o gerente, o patrão São eles que patrocina, são eles que financia Sabem que a firme é rica Pegou o belo que falou, então vai pegar visão Quando o sol tá do GNDVT 22, o gerente, o patrão Quando o sol tá do GNDVT 22, o gerente, o patrão Vem com essa boca quentinha Vai passar na linguinha, na minha cabecinha Que isso menina vai, que isso menina vai, tá chupando desse jeito ou enlouquece o papai Que isso menina vai, que isso menina vai, tá chupando desse jeito ou enlouquece o papai Vai, vai desse jeito, que os moleque tá gostando, vai chupando, chupando, que eu já tô quase gozando Vai, vai desse jeito, o bagulho tá ficando sério, chupo de DVD, o seu pai é o nego belo Vai, vai desse jeito, que os moleque tá gostando, vai chupando, chupando, que eu já tô quase gozando Vai, vai desse jeito, o bagulho tá ficando sério, chupo de DVD, o seu pai é o nego belo Chupo de DVD, 22 porra, seu doida Oh menina, santa firme, santa firme, santa firme, santa firme, santa firme, santa firme nessa peça, peça porra É bola gostoso, é bola gostoso Vai piranha na pica, ou fode, fode, só trevido Vai piranha na pica, ou fode, fode, só trevido Fode, fode, só trevido Nego belo, lá só essa e essa agita Vai piranha na pica, vai piranha na pica Tem vergonha Vai vê ter, vai vê ter Vai vê ter, vai vê ter Vai vê ter, vai vê ter Os mais falados tá pico e o time internacional 10 a 0 na concorrência A dura Vai vê ter, vai vê ter Vai vê ter, vai vê ter, vai vê ter, vai vê ter Vai vê ter, vai vê ter, vai vê ter Ela falou no meu ouvido, me revelou seu segredo Que o maior sonho dela era transar com maconheiro Agarrei tá aquele um beijo Puschei cabelo, dei pau Linda que eu chupou no peito A garretta aquele um beijo, puxei cabelo De pau Linda que eu chupou no peito Eu mostro pra essa piranha O tesão de maconheiro A garretta aquele um beijo Puxei cabelo De pau Linda que eu chupou no peito Plotaria, plotaria, notaria, 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 notaria Nem cachorro vem Ela não pode pena de groca Que já que parou do lado Ela não pode, perna de croque Que já tem parado um lado E vem cachorra vem, vem cachorra vem Para, para de caô, zero zero solta a chota Janta devagar, para não se machucar Em cima da piroca Ela engravidou Meu filho não é só meu É cadinho de um, é cadinho de outro Porque todo mundo te comiu Toma, toma, toma safadinha, muito, muito, muito Toma, toma, toma safadinha, safadinha Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Pode, pode no calor e pode no fim Alina safadinha, deixa eu te falar eu não quero nada caralho, bagacos me mordam hein esse é o IG danse pô esse sim a caixa grossa hein caralho, bagacos me mordam a cadernique não é o lugar pra cá a cadernique não é o lugar pra cá cistura pereca, cistura pereca, cistura pereca chegou a minha amiga e vinte um padrão, vinte um padrão, vinte um padrão a cadernique não é o lugar pra cá oi 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 passarada de pate frizzou tá um peito com o raiva nessa nova esculate deixa com a buceta corta tá um peito com o raiva nessa nova esculate deixa com a buceta corta o DJ que mandou ela roda hein o DJ que mandou ela roda Ó do vale, piro, querendo linguiça Quente, quente, madeira, entre as pernas é os criados que tão na pista Hoje tu sai, mano, cabelo bagunçado Quente, 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 madeira, entre as pernas é os criados Escolha aí, DJ VT-22 Você tá P, você tá G Ô, você tá GG Você tá P, você tá G Ô, você tá GG Você tá P, você tá G Ô, você tá GG Você tá P, você tá G Ô, você tá GG Vem viranha pro body Que a tropa quer combate Geral vai te nocaute a no primeiro rato Vem viranha pro body E deixa se envolver Quem tá Capitã nelas é o DJ que tá Eu comi tua amiguinha porque tu não quer me dar Eu comi tua amiguinha porque tu não quer me dar Hoje o bonde tá te chamando Então pode vir piranha A tropa, a tropa, a tropa Que te pega e te arreganha O veneno, o veneno Que te pega e te arreganha Saiu da tua casa Deixou tua mãe preocupada Dessa hora da madrugada Só pra poder tá perdido Inventou uma historinha Que ia lá pra esquina Encontrar com as amiguinha Pra ver filme com os amigos Fala a verdade Então pode dizer Que saiu da tua casa Pra dar pro DJ VT Mas tu palavra é chata Fico de quatro que a hora é essa Eu já vou bunda, eu já vou pepeca Tu tá ligado que eu gosto de essa Quando eu te ouvir, eu me peneba Eu puxei, fiquei na brisa Muito louco, querendo putaria Valei com o DJ VT Que hoje eu ia pra favela Eu puxei, fiquei na brisa Mais brabo que o G dance Ainda tá parando em cima, bebê O G dance é o frente do tudo Se ligou? Pega na cama fria Sem querer sair de casa Que sofrência, né? Agora saiu da ilusão Não tá querendo outra vida Só quer foder com os irmão Acredita, baby Acredita, baby Você tá vindo pra baixada Pro VT-20 comer vida sofrida, né? Antes tu só imaginava Deitada na cama fria Sem querer sair de casa Acredita, baby Foi curtir uma noitada VT-22 chamou Passamos no pagode E várias casas de show Só que eu curto putaria E o ritmo lá era light Aí não aguentei E fui pra comunidade E quando cheguei lá Putaria tava fera Uma trepa andou na pica Outra jogando Aí o show dozinho fez essa Pra que pique a satanagem É um baile de comunidade Velho DJ VT Tu tá produzindo mais Que a fábrica da Coca-Cola, viá Friso Du, 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 du